MÚSICA Fez o pivote, subiu o passe Iago Dias, o chão de pulmão Chega, com o Iago Dias Pela lateral direita, ele vai fazer o cruzamento Ele vai buscar no Rubens, chegou a sombra MÚSICA Aqui o São Bento Everton Mais abertura, Iago Dias O chão de pulmão dentro da área Rubens faz o domínio, chute O São Bento tabela, o São Bento chega, vem o chute pro gol Iago passou como opção de passe Recebe o camisa 10 E recebe a falta do Pará Escabuléu Ceará Olha Iago, que categoria Chapelou aí Volta pra equipe do São Bento Se manda pra jogar aqui o Iago Iago usa o pé direito, faz a inversão Iago Dias Devolve ele pro meio Vamos ver o rebote, vai ser importante Escapa agora o São Bento Defesa do Palmeiras Tá toda escancarada Ganhou E ganhou Bonito Iago Dias Passou na velocidade Segurou um pouquinho Agora ele cruz Vamos ver esse ataque Da equipe do São Bento Novamente chegando pela ponta Com o Iago Dias Passa pelo Juninho Gapixaba O passe é bom Volta o São Bento Aqui pra direita Rubens O bom toque No Iago Dias Faz o cruzamento Lá pra dentro Da área Olha a bola na frente Pro Iago Dias Tentou invadir a grande área Escapou do Natan Foi no fundo Cruzou pra trás Chega a tiro E se manda Na velocidade Do time do São Bento A boa chegada Iago balançou o corpo Tenta levar no fundo Tenta o cruzamento Just be patient They don't want to see me naked I think everyone's against me Is what defines Is what defines So I won't give up I'm gonna make it to the top I don't care what's in my way I swear I'm never gonna stop I could fall flat on my face And I swear I won't get back up Cause I don't deserve a thing And the road ahead is tough They'll try to kick you while you're down They'll try to kick you while you're down Obrigado.